Fluminense e Vasco fazem o grande clássico no Rio, no Maracanã Pimentel levanta na área, o lateral Ronald rebate, Leandro pega de primeira A bola desvia antes Jair e engana o goleiro Ellerson, Vasco 1 a 0 O Fluminense responde, responde com Lira, ele é lançado na esquerda e manda a bola lá no ângulo, repare, sem defesa, tudo igual no Maracanã No segundo tempo Leandro toca para Bremer, ele tenta driblar o goleiro e a bola sobra para Valdir que não perdoa não Vasco 2 a 1, Valdir O Fluminense então vai para a reação e reage com Ronald, ele levanta na área, Leonardo vai marcar de cabeça, acompanhe, 2 a 2 Agora a de Jair faz o lançamento para a área, acompanhe O Ricardo Rocha tenta cortar, mas a bola fica nos pés de Leonardo, ele solta a bomba, define o placar Final, Fluminense, vira, vira, 3, Vasco 2